O governo tem uma expectativa muito forte com relação à aprovação da reforma da Previdência, porque o texto que está sendo aprovado, ele combate o privilégio e protege as pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, trabalhador rural, idosos. Então, ficou assim muito consequente e muito confortável. Agora, vamos fazer uma grande comunicação para o país desse projeto, que é um projeto que se transformou no projeto da sociedade brasileira. Eu tenho a mais absoluta certeza que ele será aprovado. Não tenho a menor dúvida. Nesse momento, é o tempo que tem que ter esse trabalho de divulgação desse novo texto. O governo está se articulando para fazer um trabalho intenso de divulgação para que todos saibam o que é que realmente está sendo proposto. Ainda no primeiro semestre? Nós vamos fazer isso já a partir da próxima semana. Tão logo o texto ser aprovado, nós vamos iniciar esse projeto de comunicação. E a nossa expectativa é que seja aprovado na medida em que haja um conhecimento amplo, uma articulação com as bancadas, os partidos também se articularem. Então, na hora que a gente fizer uma avaliação que já está em condições de ser levada para o plenário, acontecerá a votação. A gente não pode precisar quando será essa data, porque é uma data que depende de uma avaliação permanente e constante com os parlamentares. Depende do ritmo lá da votação da reforma trabalhista lá no Senado, ministro? Fizemos também uma avaliação. O presidente Michel Temer tem como palavra de ordem o diálogo. Ele passou durante esse final de semana conversando com vários senadores, está articulando com vários senadores para que se possa também a reforma trabalhista, que ficou assim, uma proposta excelente, seja levada ao plenário do Senado. No momento próprio, é claro que o Senado tem o seu rito procedimental, que tem que ser respeitado. Ali também não é uma casa que vai se fazer apenas o carimbo do que chega da Câmara dos Deputados, mas os senadores estão conscientes, na sua grande maioria, que é preciso fazer, na medida das possibilidades, um processo a dar com mais velocidade. Agora, isso é uma coisa que depende dos senadores. Ministro, só uma dúvida. A questão da comunicação, as peças que têm sido divulgadas, focam muito nas consequências de uma previdência desequilibrada. Vocês vão tratar também das explicações, das regras para a necessidade? Nós vamos fazer, já está praticamente trabalhado esse assunto, trabalhou-se muito durante esse final de semana, uma comunicação que permita levar ao conhecimento dos brasileiros a necessidade definitiva da reforma e também o que é que ela se propõe. Se propõe a equilibrar as contas, mas, acima de tudo, se propõe a combater privilégio e fazer com que as pessoas mais pobres, as pessoas vulneráveis, sejam protegidas. Ministro, pelo episódio que ocorreu da invasão dos agentes penitenciários, o governo é favorável que se inclua a eles na regra geral? Isso é uma decisão que vai ser tomada no âmbito do Congresso Nacional. O governo tomou a iniciativa de enviar para o Congresso uma proposta de reforma, um texto que foi muito modificado, modificado com uma série de sugestões que vieram dos mais diversos cantos do país e esse projeto se transformou num projeto da sociedade brasileira, que tem o desejo principal de salvar a Previdência, porque o dinheiro está acabando. Ou a gente faz isso enquanto se pode fazer com uma certa organização, com normalidade, ou o que poderá acontecer e que não vai acontecer, porque eu tenho certeza que a reforma será aprovada, é uma situação realmente de muita dificuldade, como a gente assiste até já alguns estados brasileiros. O Rio de Janeiro é um estado que está em colapso, e quem assiste as dificuldades percebe que aposentados, pensionistas, enfim, inativos ligados ao estado do Rio de Janeiro estão passando por dificuldades dramáticas. Legenda Adriana Zanotto